Estas visitas guiadas surgem porque os nossos espectadores estão sempre a mandar mensagens no Facebook e através do e-mail e a ligar para o teatro a dizer que queriam ver os bastidores do Teatro Politeano, como é que podem fazer, como é que podem fazer e então, de facto, nós decidimos também, nesta nossa forma de comunicar agora, cada vez aproximar mais o teatro do nosso público de abrir as portas do Teatro Politeano, uma vez por mês, para recebermos este grupo de pessoas e de curiosos, entre aspas, para visitarem os nossos bastidores Fiquei fascinado com a teia e o ver que ainda grande parte dos cenários ainda funcionam manualmente o que eu acho que deve ser um fornozinho incrível em cada espetáculo Tipo, esta visita é mesmo o que a gente espera, ainda é mais espetacular porque vemos a grandiosidade de tudo o que está por trás pronto, do palco e das roupas e de lá de cima disto cheiro e subir aquilo é, assim, uma coisa monstruosa Isto era, imaginava que era muito grande, mas não fazia ideia do tamanho e adorei a visita Fiquei até a valorizar mais, até a parte dos técnicos e isso, não é, porque os atores, nós valorizamos logo Agora, a parte dos técnicos, nós sabemos que são valiosos, mas são um bocado esquecidos A visita foi espetacular, foi acima das expectativas que eu tinha sobre esta visita Acho que foi uma coisa mágica, eu sempre gostei destas coisas dos cenários e agora que vim, foi mesmo incrível E acho muito interessante também conhecer a parte de dentro, o que nos faz vir ao teatro E acho que é muito importante conhecer os bastidores, não fazia a mínima ideia, achei espetacular Toda aquela roupa, acho aquilo fantástico As pessoas estavam super entusiasmadas, super surpreendidas e acho que foi, assim, no conteúdo geral Uma aposta muito feliz do teatro E para mim isto é um abraço em português, à portuguesa, sem dúvida, sem dúvida Espero por vocês, cá no Teatro do Itiama, sempre uma vez por mês, pelo menos, às 11 horas É uma visita imperdível, uma visita maravilhosa Visitamos a história do Teatro do Itiama, desde a sua construção até à atualidade E visitamos também espaços extraordinários, como o subpalco do Teatro do Itiama Os camarins do Teatro do Itiama, o cabeleireiro do Teatro do Itiama, o guarda-roupa A equipe de produção, portanto, é uma visita completa e cheia de surpresas